Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e eu vou tá iniciando agora mais uma produção, ó, a cor predominante dele, ele vai ter mais a cor crua, tá? Eu vou tá utilizando essa marca aqui, é a primeira vez que eu tô utilizando, então já vai ser como uma resenha, né, pra ver se eu vou gostar, tá pessoal? Esse aqui é o Ruby, né, então ele tá fechadinho, esse rosa aqui, ó, vejam que ele já é uma sobra, ele já tá menos da metade, mas eu acredito que vai dar, esse é Euro Roma, eu vou utilizar essa mescla aqui de rosa, esse aqui é Barbantis Joca, é um rosa mesclado bem bonito, eu tenho bastante dele ainda, e esse aqui é a cor 38 da Baby, tá pessoal? Que eu tô comprando bastante da Baby, então hoje eu vou fazer um videozinho diferente, tá? Eu tô fazendo sempre, mostrando o barbante às vezes, às vezes nem dá, e às vezes eu vou tragar a peça pronta, mas dessa vez eu vou trazer por etapas, tá? Eu vou fazer os square, e depois eu vou trazendo conforme eu vou fazendo, pra vocês verem a produção, como é que tá indo e como é que vai ficar. Esse modelinho, a cliente me mandou a foto, então eu não sei se tem videoaula, mas se eu achar videoaula eu vou tá deixando pra vocês, e vou mostrar a vocês tudo como eu vou fazendo. Tá? Eu vou produzir as minhas florzinhas e já volto. Prontinho, pessoal, já voltei aqui, já produzi minhas flores, ó, vai ser emendado com o barbante, vou tá ligando aqui pra gente pesar, ó, 11 gramas, eu só deixei o fiozinho só da pérola, porque ainda vou perguntar se a minha cliente quer pérola ou não, tá? Ó, 10 gramas, 10 gramas, ó, e ainda tá faltando o fiozinho do arremate, tá? 31 gramas. Agora eu vou começar a próxima parte, que eu vou tá colocando o cro. Voltei, pessoal, com o tapetinho pronto já, pessoal, ó, decidi logo fazer logo, fui embora, terminei logo o tapete. Então, antes de abrir, ó, vou tá pesando aqui pra vocês verem o pezinho, que ele ficou, ó, 354 gramas, tá, pessoal? Ficou maravilhoso, ele ficou linda a combinação, tá? Ficou oscilando assim, mas é porque essa minha balança, ela tá querendo pifar, tá, pessoal? Agora eu vou abrir pra mostrar tudo a vocês. Prontinho, pessoal, vejam só a lindeza que ficou esse tapetinho. Pessoal, eu não fiz ele por videoaula, mas eu vou explicar a vocês como foi que eu fiz, tá? Essa aqui é a flor catavento, bem fácil, bem prática. Eu fiz a emenda no barbante, tá? Foi assim que a minha cliente me mandou. Geralmente, eu não faço assim, tá, pessoal? Eu não sou aquela pessoa muito fã de emendar com o barbante, então, eu prefiro emendar já com o verde mesmo, acho mais fácil, mais prático. Mas eu procurei fazer o mais parecido possível que a minha cliente pediu, tá, pessoal? Então, eu emendei com um cru, depois eu vi com uma carreira de rosa, e aqui nas curvas eu mantive o leque, tá? E depois eu vim a outra carreira já fazendo bloquinhos aqui, e aqui eu fiz quatro pontos altos, tá, pessoal? Eu fiz os meus leques, tá? Aí eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no cru, uma no rosa, uma no cru, uma no rosa. A foto que a minha cliente me mandou, ela não tinha essa carreira fechada, tá? Mas pra ficar melhor, eu achei, porque eu achei que ele ia ficar muito estreitinho. Já vendo pras carreiras do leque, ele ia ficar mais estreito. Então, eu coloquei a carreira de ponto fechado, e depois eu coloquei a carreirinha de leque, e depois a última leque com picô, tá, pessoal? Então, ficou assim. Ele ficou bem lindo, e ele ficou bem grande, tá, pessoal? Bem comprido, né? Na verdade, tapetes assim que a gente emenda com isso, ele tende a ficar bem comprido. Então, ele ficou medindo 75 por 47, tá, pessoal? Ele ficou bem compridão, ele não ficou tão largo, mas ficou bem comprido, ficou bem bonito. Eu amei! Eu não achei videoaula assim, eu nunca fiz esse modelinho por videoaula, na verdade, foi a primeira vez que eu fiz esse modelinho, mas... Ele é um modelinho bem fácil, tá, pessoal? Só que vocês procurarem, ele é... Algumas pessoas chamam ele tapete mari modificado, né? Porque ele é com bloquinho de três pontos altos, né? A única diferença é que ele foi emendado com o barbante. Mas ele é bem parecido, tá, pessoal? Ele é bem facinho de estar fazendo. Pessoal, o valor que eu vendi, esse tapetinho aqui faz parte daquela mega encomenda de azul. Pra quem não viu, uma cliente fez uma mega encomenda em tons de azul. E teve também, deixa eu ver, foram duas peças ou foi três peças que não foram azul? Esse foi um deles. Foram duas ou foi três peças? Foi esse ou outra cor? Não tô lembrando se teve uma terceira peça de outra cor ou não. Não lembro. Então, eu dei um descontinho pra ela, eu deixei isso aqui por 30 reais, tá, pessoal? Porque ela pegou bastante peça, bastante mesmo. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição do vlog das outras peças da mega encomenda, tá? Eu vou tá colocando como mega encomenda e vou colocar os links abaixo. Tá bom, pessoal? Pra vocês estarem indo lá ver a mega encomenda, porque ela ficou maravilhosa. Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like. E até o próximo vídeo!